Vamos fazer uma torta quente? Ficava com muita saudade, Vini? Sim, muita. Lembra uma vez que você foi me buscar? Foi. O alho tá picado. A gente bota um olhinho. Mas aprendi que agora tem que fazer assim. Tempero verde. Ah, o cheiro verde. A gente não pode esquecer de falar que a gente botou. O milho. Agora vamos colocar o leite. Hum, que delícia. Que delícia, mãe. Vou botar só uma colher de trigo. Acho que vai dar. Tá bom, mãe? Tá, pode desligar. Creme de leite com uma latinha de creme de leite. Queijinho. Vamos gratinar essa torta no fogo. Ai, tá quente. Claro, é uma torta quente, então tá quente. Tchau, tchau.